A partir deste mês de dezembro, beneficiários do Bolsa Família passam a receber pela poupança social digital. É mais um passo na inclusão bancária da população. Márcia Fernandes traz ao vivo os detalhes pra gente. Márcia, bom dia. Quantas pessoas devem ser beneficiadas? Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Olha, a previsão é que mais de 9 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família sejam beneficiadas por essa ação, que é receber a partir da conta da poupança social digital da Caixa e não apenas por aquele cartão do Bolsa Família. Essa ação começa a partir de hoje e a ideia do governo federal é exatamente que a população tenha acesso aos serviços bancários, essa população mais carente. Nesse primeiro momento, quem vai aderir à ação são aquelas pessoas, os beneficiários que têm NIS final 9 e 0. Essa abertura vai ser feita de forma automática e escalonada pela Caixa Econômica Federal. Não precisa apresentar nenhum documento ou ir até a agência da Caixa Econômica. Isso vai ser feito de forma gradual e todo mundo vai ser inserido nesse processo. E vale lembrar que quem tem a poupança social digital da Caixa, Renata, não precisa sacar todo o valor de uma vez. Pode ir sacando aos poucos e quem ainda tem o cartão do Bolsa Família tem as duas opções, usar a poupança social digital e também pode fazer o saque pelo cartão do Bolsa Família. Renata? Obrigada pelas informações, Márcia.